O Nibus e ruas, direto de dia D O Nibus e ruas, diretamente de Diadema Centro, especificamente a Praça da Moça Vem aqui pra dar uma registrada no vai e vem dos ônibus aqui no município de Diadema Aqui do lado, o lado com São Paulo Você vê tão perto e tão longe, quanto São Paulo domina Caio Aqui nós vamos ver bastante Torino, bastante Marco Polo Interessante Bora buscar o ônibus Aí um Apache VIP 4 da Next Mobilidade Fazendo a linha 380 Aqui está É um avião, é um jato Não, é o Apache VIP 2 da Suza Tour Diadema Avenida Alda Centro de Diadema Mais precisamente aqui, a Praça da Moça Aqui é um lugar bem legal Mais um Torino aí, pelas municipais de Diadema A Praça da Moça É, aqui temos os Caio também, né, ainda alguns VIP 2 Os mais antigos, né, os carros mais novos aqui são na maioria Marco Polo Torino Pelo Roncai um Volkswagen Um ônibus e ruas aqui em Viadema Um ônibus e ruas aqui em Viadema Um ônibus e ruas aqui em Viadema Diadema aqui em Viadema Um ônibus e ruas aqui em Viadema Um ônibus e ruas aqui em Viadema Lá em cima o Shopping Praça da Moça. Únibus e ruas aqui em Diadema. Únibus da Next aí ó, é provável não, certeza, é ex Rio de Janeiro aí, não sei qual empresa, mas só pelo pela placa aí né, já sabemos que é um ex RJ como a gente falou aqui em São Paulo aí, pelas configurações de janela também. E ali um mascarello, olha aí ó, no chassi Volvo. Bem legal esses carros aí ó, B270F. E aí Diadema aqui, Praça Castelo Branco, não sei o nome da avenida, vou descobrir. Vamos aproveitar aqui ó, ali é o terminal Diadema. Virando, suburbanos aí elétricos aí ó, show de bola. Diadema aqui, Praça Castelo Branco. E aqui, como eu tava na dúvida aqui, a avenida Antônio Piranga, centro de Diadema. Já fiz um vídeo nela, mas bem lá na frente. Então vamos buscar esse busão pra vocês ali ó. Um Kaio Milênio 3 da Next. Chassi Scania aí com certeza aí, um Ka270. Linha 289. Linha 289. Parou no pote, não vai sair mais não? Olha lá, veio o Scania, vamos ver se a gente pega o ronco dele A Avenida Antônio Piranga, centro de Diadema Vem aí um Caio Milênio BRT, um super articulado A Avenida Antônio Piranga 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 Olha lá, vem o vermelhão da Next Bom dia Olha só Vamos lá. É o 1000G7. Muito bonito nessa pintura. Únibus de ruas aqui, Diadema. Centro de Diadema. Aqui o centro de Diadema. Terminal Metropolitano de Diadema aqui. Que tem as linhas municipais do município. E as linhas intermunicipais, metropolitana, que liga vários terminais. Subindo essa direção, você já está em São Paulo, atrás desse prédio. Já é São Paulo. Então aqui é um município bem vizinho e bem diversificado de ônibus. Vamos ver lá o busão saindo do terminal. Um trolebus, um elétrico aí, um milênio 2. Só os elétricos. E ali já é o vovão D340. E isso aí vai para São Paulo, Brooklyn. Pela linha 376. Olha o ônibus de ruas. O ônibus de ruas, lá vem o BRT 2. É o Volvo B340 aí na linha 376. Diadema, Brooklyn. Geraldo. Não. Deixa eu ir. Deixa eu ir pra cá aqui eu. Tudo calmado. Você tá lá dô? Olha aí, esse é importante, é o EBUUS, híbrido elétrico. E aí Tá alongado E olha só aí O motorista aí Chamando no farol alto Um abraço ao motorista Oito, dois, sete, quatro Saindo do Terminal de Adena Sentido Brooklyn São Paulo E esse chegando do Brooklyn Entendo no Terminal Diadema Ónibus e Ruas Ónibus e Ruas Diadema, olha o Torino Bora Torino, olha o Torino alongado A CIDADE NO BRASIL Ônibus e rua, o vai e vem dos ônibus na rua Ônibus e ruas, olha ali ó Milênio BRT, esse é Scania Esse é Scania, esse é errado É o 8051 Ônibus e ruas, bora lá, bora lá Mais um aí, ex-RJ Né, ximo, bíri da rádio Ónibus e ruas Pequenininho que abrindo a tela Ônibus e ruas Bora buscar o ônibus pra vocês aqui em Diadema A CIDADE NO BRASIL Marco Polo Torino Bastante Torino, hein? Parece que nós estamos no sul do Brasil É Diadema Município de Diadema A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau.